O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, garantiu nesta quarta-feira que o evento acontecerá antes ou durante o verão de 2021. Ele se refere ao período da estação no hemisfério norte. Bach concedeu uma entrevista coletiva por telefone um dia após o anúncio do adiamento dos Jogos. Ele afirmou que a nova programação dos Jogos de Tóquio, previstos originalmente para serem disputados entre julho e agosto de 2020, é um desafio. O presidente do COE informou que um grupo de trabalho foi criado e que uma das primeiras missões é entrar em contato com as 33 federações internacionais presentes nos Jogos de Tóquio. O adiamento vai causar uma mudança no calendário esportivo internacional, já sobrecarregado. Devido à pandemia do novo coronavírus, a Eurocopa e a Copa América de Futebol, previstas para 2020, foram adiadas para 2021. Dois mundiais importantes também estão programados para o verão boreal do ano que vem, o de atletismo em agosto nos Estados Unidos e de natação em julho no Japão. Na segunda-feira, a Federação Internacional de Atletismo adiantou que está conversando com os organizadores americanos para tentar trocar as datas de seu Mundial de 2021.